Olá a todos, aos que estão com a câmera ligada e aos que não estão, alguns conheço bem, peraí, como é que eu não consigo ver tudo, ok, deixem ver só, como são os meus professores doutorandos, olá Lu, está com a câmera desligada, olá Nelson, estou aqui a ver também, o que é mais? Bom, eu antes de começar propriamente a apresentação, temos uma espécie de reflexão partilhada com vocês sobre o tema que me trouxe aqui, eu queria fazer algumas observações, algumas indicações metodológicas que são condicionantes desta conversa e que eu acho que devem ser uma espécie de aviso à navegação, antes de começarmos, bom, eu escrevi esse conjunto de elementos e portanto vocês durante 13 minutos vão provavelmente ouvir-me falar mais do que a partir de um texto que propriamente o lado espontâneo vai ser menos presente, mas eu acho que isto era importante e depois o lado da, posso devagar, eu queria me concentrar muito nestas questões, bom, primeiro, estou plenamente consciente que falo de uma posição privilegiada cujo antagonismo em relação ao status quo anticapitalista é mais da ordem declarativa do campo da ação política absoluta, sou um homem branco, europeu e a história social da minha formação é produto de uma estabilidade, hoje rara e recessiva, é certo, mas não assim vantajosa, pertenço à burguesia média, quer na minha origem, quer no momento atual, não sou exemplo de uma ruptura paradigmática, de uma superação etológica na mobilidade social, cumpri e cumpro o desígnio sociológico daqueles que usufruíram e usufruem dos recursos necessários para alcançar o lugar onde me encontro, não fui vítima de racismo, de homofobia, de discriminação de género, de violência sexual ou de assédio ou de exclusão social, não sou filho de uma família de trabalhadores ou de camponeses, não sei o que é a fome ou a doença sem medicamentos ou abandono escolar, a minha história familiar desconhece o analfabetismo há pelo menos 3 gerações, se não 4, sempre convivi com livros e não sei o que é isso de não ter livros em casa. Na verdade sou um epifenómeno da regra e menos a prova de uma qualquer exceção. Isto apesar de ter uma hipoteca bancária, o meu esparcer maior que o salário e crescer, talvez fruto das minhas incapacidades pessoais, de um espaço próprio para ser artista e de não o poder ser de forma intensa e cotidiana. Também admito por motivos de natureza psicológica e de um conformismo que me surpreende nos momentos decisivos. Isto não é uma confissão autobiográfica, mas o contexto relacional e histórico em que a minha contribuição se produz. Eu sei que faltam nomes aqui, a demografia é razoável nas imagens e na fala, mas que aceiam mulheres, artistas LGBT, artistas desligados da hegemonia norte-atlântica, artistas africanos, afrodescendentes, árabes, asiáticos, estão aqui em falta, em muita falta. É uma insuficiência que poderá desvalorizar o que pretende tratar, mas espero que o nosso eventual diálogo compense essa fraqueza metodológica que não ideológica. Nordocentrismo é um neologismo, mas cabe bem aqui. Pensem-me no que o Eduardo Galvian disse numa entrevista sobre a história da violência neocolonial que o imperialismo exerceu sobre o Haiti durante décadas. A história é uma guerra, e continua a exercer, aliás, a história é uma guerra de perceções. A história dos vencedores mostra aquilo que lhe convém. Não, mas no tempo lembro as observações de Abel Prieto, então ministro da Cultura de Cuba, num congresso de intelectuais cubanos no início do século XXI. Que não nos tornemos, eu disse mesmo assim, camaradas, que não nos tornemos com a mitose humana de Stevenson. O famoso Dr. Jekyll também era Mr. Hyde. Ou seja, que não sejamos anti-imperialistas quando estamos na nossa zona de conforto, mas imperialistas quando saímos dela. Este desperto também, durante o meu comentário às imagens, se torna evidente que descolonizar é uma aprendizagem, um processo em construção em mim. De qualquer forma, acreditar na possibilidade de uma inquirição atentiva, de ficar tudo, nomear tudo, alcançar tudo, dizer tudo o que tem que ser dito, seria o mesmo que pensar que duramos as vidas necessárias para toda a libraria de Almada do Graejo. Eu imagino que no labirinto do Minotauro existiam lugares onde este nunca tinha ido. Há sempre muito que fica de fora, e desde que o saibamos plenamente, creio que podemos conviver com esse déficit problemático, mas inevitável. Saliento também que cada uma destas obras faz sentido no seu contexto, mas proponho que aqui ganhe um nexo sintagmático, que sejam partes de uma frase pronunciada por este espectador, e que funcione como uma coisa ao lado da outra. Não as o observem como substâncias de um encantamento contemplativo, como ilustrações de uma hipótese, mas como materiais sensíveis que surgem sobre o efeito coletor. A alteridade surge da sua tangência e dissonância. O que aqui se organiza é, então, um dos possíveis comícios, gosto da palavra, sobre práticas artísticas, que pensam o problema político da arte, o problema político na arte e o problema político à volta dela, mas nem sempre serão práticas capazes de agenciar a crítica e a transformação. É um comício também sobre a perda, porque a experiência capitalista acentuou essa condição. Em qualquer ambiente de opressão, a resistência existe, porque existe uma perspectiva de vitória, a média e a longo prazo. O futuro não existe, mas a nostalgia não se situa no que foi, no que aconteceu, mas no que foi por vir. Havemos de lá chegar, havemos de conseguir. O sorriso guignol de Robert Filiu é disso que nos fala. A escultura social de Bois é disso que faz a sua plasticidade, desse conseguir chegar lá. Mas na condição contemporânea, tarda a chegar ao fim deste mundo de produtores-consumidores, prisioneiros como Sissi e uma funcionalização das subjetividades. A sobrevida não deixa de existir em nós cada vez mais. E nunca mais chega esse exército à arte, que é a vida, que é a arte, que nos libertará da precariedade, que nos aliviará da permanente fuga em frente, que estamos obrigados para um espaço-tempo de acumulação, cercado de escassez e incompletudo por todos os lados. Nesta apresentação estão também forças e visões concorrentes e mesmo adversários sobre a arte, com uma proximidade por vezes inquietante da cacafonia, do ruído. Sabemos também que muitas vezes na mesma obra, no mesmo autor, persistem sintomas de uma aparente ortodoxia. Aquilo que existe como um discurso estabilizado institucional da arte, seja nas suas estruturas históricas de poder, museus, galerias, academias e agora bienais, como em um contexto de resistência contra o corrente, como espaços alternativos, como coletivos de artistas, etc. E também persistem, na mesma obra, no mesmo autor, sinais também de uma heresia pragmática, ativista. Estou em concreto a falar daquilo que na prática artística não se acomoda, a onifável do outro chefar em mente e de uma autonomia artística insciente, não consciente da luta de classes. E também estou a falar de uma prática que tem à sua frente os limites do isolamento, do ensimismamento e da incapacidade de superação da negatividade. Por vezes, o fascínio pela transformação política torna-se rapidamente na rendição nihilista da impossibilidade de mudança. Creio que existe uma potência política nessa dualidade. Não proponho, portanto, nesta leitura, uma frente popular da arte nem faça apologia do hipersubjetivismo libertário em ação. Proponho uma hipótese, a de uma república dos íconos incongruentes onde transformar a vida e mudar de vida, os slogans de Marx e Rimbaud, que premiaram muitas das práticas artísticas modernistas, da sua retórica e das suas performatividades, ainda podem ser, na pós-vanguarda, pós-conceptual, na pós-história, superlativa, macro-narrativa da arte em que vivemos atualmente, a saída desse espaço invisível do trabalho, citando Rancière, a saída que nos permitirá ver o que não víamos e ter tempo na falta de tempo para decantar do ruído comum o interesse comum. Esta é uma contribuição. Portanto, esta apresentação. Para poder começar, é preciso também dizer que o minotauro moderno, como nos chamou Paul Lafarre, no seu famoso e tão permente o direito à preguiça, um direito humano pouco respeitado na contemporaneidade, impôs para se reconhecer uma nova desordem, uma nova violência com um leial tecno-científico. A civilização pós-industrial ou a finitude incessante e reincidente das atividades humanas. O capital, como o seu passado, devora o tempo dos seus explorados, controla as suas pressões e estratégias políticas, acentua à separação do indivíduo tudo o que o define, a economia, o Estado, a religião, as artes e a reificação da sua criatividade parece um destino partilhado. Não beberemos a ambrósia dos deuses da arte, muito menos mudaremos de vida e definitivamente não encontraremos a porta de entrada para esse reino cada vez mais dilatório, onde coincidem a utopia do fim da arte, o fim da arte como acontecimento vático, precioso e repetível, e a utopia da autonomia absoluta da arte. A revolução não existe na presença expectante da arte, e naquela nos possa libertar dos medos de origem humana que tornam forças sociais tão vulneráveis à sereia cercante ao fascismo. Se a revolução deve ser ensinada às criancinhas para contra-atacar o alpismo, para o militarismo, o terrorismo do Estado, o neocolonialismo, a arte deve ser um antídoto contra o conformismo, contra o medo do outro, o medo do futuro e a nostalgia do passado que não existiu, senão nos consensos fabricados. Mas não esperemos demasiado dela, pois, como lembrou Brecht, o expressionismo partiu a gramática aos bocados, mas não o capitalismo. Ainda assim, através dela, desta arte exposta, articulada numa totalidade, apercebemos da nossa humanidade reprimida pelo utilitarismo, atormentada por tudo ter que dar certo pela obrigação de sermos empreendedores, amarmos a paz, mesmo que esteja armado até aos dentes, sermos felizes e escondermos as depressões, saudáveis e vivermos aterrorizados com a irrelevância e finitude da nossa subjetividade, com o desemprego e a doença, sermos desportistas, mesmo praticando o agonismo, veganos, amigos dos animais, mas só deles que misemotropia é outra forma de afirmar a impossibilidade de mudança do sujeito humano e que não há fruturo. Do Dalai Lama também, do além, mas desconhecermos o valor do salário mínimo e os direitos básicos de quem trabalha. E apercebemos, enfim, da importância que tem para a vida social os processos que admitem o erro, a diferença produzida pelo fracasso, desse falhar melhor, sem recuso, de que nos falava Beckett, ou Brecht, outra vez ele, que nos anos 30, observava algo que os prezes anátomos a afirmar livremente. As obras de arte podem falhar tão facilmente. Processos que nos resgatam do castigo decisivo, do mundo aportecido e mistificado das artes sólidas, do fazer repetitivo e obediente. Viktor Shlowski diria que a grande arte competia desnaturalizar, desfamiliarizar a nossa experiência cotidiana, libertar-nos dos nossos automatismos. E esses conforto e insegurança que reativam a consciência crítica perante a experiência comprovada, banalizada, são propriedades atuantes neste material que vos apresente. Repito, não nos salvaremos e o sistema de crenças é débil, mas se algo de muita coisa podemos aprender com a arte, que aqui se acumule, que não possui essa obrigação filantrópica de se colocar por empatia connosco no espaço do inteligível, do que faz sentido, é que o étnico para a terra de existência não pode ser o trabalho. Não existimos para trabalhar, trabalhamos para existir, avisava na década de 1920 a Natóloga Nassas, e Sergei Tretiakov lamentava, pela mesma altura, a caminhada para a inexpressividade que implicava nos processos de trabalho baseados no exclusão e isolamento da linha de montagem, na gestão taidorista, corumetrada e determinista de que Chaplin nos vai falar nos seus tempos modernos. E isto quando, observava Tretiakov, mim criança, somos praticantes de todas as formas de criatividade, naquinha infância todos desenham, dançam e inventam palavras precisas, cantam. Podemos, portanto, então, erguer um dispositivo historiográfico sobre a relação entre a política e a ordem natural da arte e demonstrar que a política é uma das propriedades que se manifestam no corpo das experiências que situamos culturalmente como sendo arte. Afirmar que todas as decisões e ações artísticas são decisões e ações políticas situa-se no mesmo plano dizer que estamos vivos antes de morrermos. Ninguém escapa à violência da história, ao confronto entre o princípio de realidade e o princípio de prazer e aquilo que a arte é, que consegue ser e que a deixam ser, atua nos limites do poder, expõe-se à noção de soberania, aos problemas do livre-arbítrio, à relação entre indivíduo e Estado. Essa condição política da arte está, ainda mais do que antígona, dividida entre o que ser as leis do soberano, mecenas, o Estado, o sistema artístico, ou condenar-se. Até os insuspeitos paisagistas ingleses estavam a politizar a natureza, introduzindo valores estéticos, aos quais o seu fluxo, a sua descontinuidade era indiferente, e incorporar a ideia do transcendente pelo simples facto de virarem as costas à revolução industrial em que estavam imensos e que estavam irremediávelmente imensos. A mesma revolução que, confiante na sua racionalidade, no seu controle dos fenómenos naturais, no progresso técnico, imaginava o mundo com uma natureza corrigida e aperfeiçoada. Para acentuarmos a nossa tese e arriscando até o disparate anacrónico, podemos aproximar o grupo de indivíduos que há 17 mil anos, ou mais do que isso. Na Gruta de Lascaux, dedicou horas da sua vida precária, de sobrevivência, a concretizar imagens capazes de estabilizar uma ideia de memória e de cotidiano, imagens capazes também de confrontar essa empiria com a presença muito forte do incompreensível na aparência das coisas vivas e mortas, podemos dizer, aproximá-los e à comunidade que pretensiam das palavras com que Richard Concierre, a partir de uma leitura de Platão, define a condição política que, segundo ele, começa com seres destinados a permanecer dentro do espaço invisível do trabalho, que não deixa tempo para fazer outra coisa, tome em mão esse tempo que não têm para se afirmar como gente que partilha também um mundo comum, para fazer ver aquilo que não se via ou para passarem a ouvir como palavra que disputa o interesse comum aquilo que era ouvido somente como recolhido comum. E, portanto, eu gostaria de começar, eu vou apresentar-vos um trailer do início do filme do David Lynch, Blue Velvet. O que é que me interessa neste filme? É um exercício de extração, se quisermos, de aproximação entre uma realidade aparente, aquilo que Buckminster falou, chamava de global sameness, cada vez mais um mundo reproduz-se em imagem, em simulacro e vai se tornando igual a si próprio, uma espécie de redundância e há esta pequena comunidade muito inspirada no mito cheferseniano da pequena comunidade norte-americana onde tudo corre bem, em que a comunidade é essencialmente que vocês vão observar isso, branca, as coisas estão organizadas, estão parametrizadas, padronizadas e, subitamente, há no meio da organização um acontecimento que provoca, que desencadeia a entropia e a partir desse momento a câmara do David Lynch e a montagem do David Lynch vai entrar por dentro do relevado, relevado que é a metáfora visual dessa global sameness, desse aparente superfície onde tudo se organiza de forma harmoniosa em que, no fundo, como poderão observar, a pequena comunidade é uma para uma comunidade, é um panóptico à escala da comunidade, todos se vigiam mutuamente e se congratulam mutuamente e, progressivamente, essa câmara vai entrar, digamos, nas vísceras do relevado, dessa superfície, dessa monocromia, dessa ordem estabelecida e vai mostrar outra coisa que é diferente daquilo que está presente nas primeiras imagens. Vou fazer esse pequeno... Eu creio que também faz sentido exatamente esta citação do Adorno porque do Teodoro Adorno porque tem a ver exatamente com este contraste entre um ascetismo, uma ascetismo, uma ordem, um controle social que hierarquiza e que mantém um sorriso, um sorriso permanente, um sorriso, mas que há uma cobertura estética que esconde a dimensão ideológica da organização social e da organização espacial e da espacialização dessa... de lógicas, digamos, muito hierarquizadas do direito à existência, à cidadania e esse contraste, essa contradição intrínseca na relação que tem a sociedade burguesa com as práticas artísticas e com a história, seja as práticas artísticas do modernismo, seja da contemporaneidade. Então vou fazer esse salto, espero que corra tudo bem. Claro que vamos ter uns minutos, uns segundos de publicidade, mas é indicado também. Já provaste Péximo Max Lima, máximo sabor, zero açúcar. Eu sigo... Ok. She wore blue velvet Bluer than velvet was the night Sobter than satin was the light From the stars She wore the blue velvet Bluer than velvet were her pite Warmer than may, her tender sigh Love was odd Odd to love, I held tightly Feelin' the rapture grow Like a flame burning friday That she was the light That's why she said She knew that she was the light That she was the light And she knew that she was the light That she was the light E aí Bem, como é que eu saio daqui? Ok. Desculpem lá. Então, o que é que me interessa neste pequeno trailer? Sobretudo esta deslocação e a forma como a câmera vai se aproximando. Isto para mim é o olhar político por excelência. Quer dizer, não no sentido secular do político, mas no sentido de problematização da realidade e de questionamento da realidade, do aparente. Quando digo político, digo num sentido quase filosófico, de uma busca de construir um sentido, um nexo para a experiência fragmentada do real. E, portanto, esta câmara que vai descendo e vai colocando em crise tudo o que nós tivemos a ver para trás, todas as imagens e delucurantes sacarinas que constroem a ideia de comunidade e que nos mostram um mundo carnívoro, um ecossistema fágico, onde a vida para existir tem que incorporar, tem que, intrinsecamente, estar ligada à morte. E esse lado também de uma verdade que está sob suspeita. O olhar político como um olhar que coloca, não um olhar partisã, apenas partisã posicional, mas um olhar que coloca a própria verdade em suspeita. Ou como os romanos diziam, duvidar de tudo, não é? Omnibus duvidando, eu não sou latinista, mas esta ideia de que é preciso inclusivamente questionar, assim eu espero, no final, aquilo que eu vou aqui falar. Bom, passo para o slide seguinte e coloco-vos perante duas imagens de um pintor do século XVI. Um pintor, e vocês perguntarão o que é que isto tem a ver com o contemporâneo, não é? Como é que isto se relaciona com o contemporâneo? Bom, eu encontrei num texto muito interessante, na sua fase, como ele te explica ao Walter Benjamin, ao Benjamin, como quiserem, uma carta que lhe envia depois do desairo dos antifascistas na Alemanha e da ascensão do nazismo, há tempo para pensar, agora não há tempo de ação, há tempo de pensar, de refletir sobre a incapacidade dos intelectuais de alterarem, de contrariarem o curso dinâmico, inexorável do fascismo na Alemanha. E o Brecht tinha recebido um livro sobre a pintura de Brecht e ficou particularmente fascinado com esta paisagem onde o Brecht representa a queda de Ícaro, não é? E vai a partir do seu conceito de distanciamento, mas também do seu distanciamento crítico, esse, em alemão se diz, Verst, Reimdung, esse afastamento em relação à realidade do conteúdo artístico e da representação da imagem, dessa hipótese iconográfica de realidade, ele vai buscar esta ideia ao Shlowski, que eu vos falei anteriormente, a ideia de desfamilização, colocar um elemento estranho, um elemento que não é reconhecível, que não é comum num cotidiano, num determinado cotidiano, ele observa nesta imagem esse acontecer, não é? A queda de Ícaro não é central na composição, não é preocupação central de Brecht representar a queda de Ícaro, mas representá-la como qualquer coisa que está lateral, que é periférico ao cotidiano, à história. É um acidente, é um incidente, que ao mesmo tempo que é um paradigma, não é? Essa tentativa de superar, não é? De desobedecer aos deuses, não é? De desobedecer à gravidade, de vencer as contrariedades do existir na Terra, e ao mesmo tempo que é que esse desastre acontece de uma forma muito lacónica, quase imperceptível no quadro, não é? Entre um pescador e um navio, e um rebanho e um lavrador que persegue a sua produtividade. Ou seja, o idilio da vida produtiva, não é? Trabalhada por Brecht, serve como primeiro plano para problematizar o significado, que significado tem para a história, a catástrofe do hierar clássico, não é? E isso interessa bastante ao Brecht, esta perturbação que acontece de uma forma quase invisível, quase desmaterializada, e que só a legenda, o título, nos aproxima dessa história. O mesmo se passa também na conversão de Paulo, não é? Vocês têm aqui um exército que se encaminha para castigar os cristãos, e vocês não... Onde é que está Paulo? Onde é que ele está caído, não é? E se vocês se aproximarem à imagem, vou encontrá-lo aqui, não sei se conseguem ver, setinha, ele e o cavalo caídos no meio de uma tropa armada até aos dentes, pronta para a guerra. Portanto, este acontecimento decisivo, histórico, traumático, se quisermos, para a centralidade de uma nova fase, de uma nova etapa do cristianismo, que aparece como quase escondido, imerso no meio desta multidão, destas figurinhas que preenchem, que se tornam protagonistas, a ação protagonista da pintura de Brecht, é não tanto a queda do futuro, da figura decisiva do cristianismo, mas aquilo que está a acontecer à sua volta, e que está inconsciente ou insciente daquilo do que está a se assustar. Para a frente continua a avançar, para trás também, e Paulo que está ali caído no meio. E há um historiador e filósofo, o Laurent Boeuf, que diz mesmo que o texto, a pintura do Brecht, ela é uma pintura política, no sentido em que está num contexto histórico de cisma religioso, de guerras religiosas. O Brecht é contemporâneo e o Filipe II de Espanha, que pela figura, por interposta pessoa, duque de Alba, exerce todo o tipo de terror contra os heréticos, contra os protestantes, e no fundo interessa ao Brecht também questionar como a Igreja de Cristo se tornou a Igreja de um poder que utiliza o Evangelho para perpetuar a dominação. E esta ideia do poder político, do poder temporal e do poder espiritual são de forma subtil, codificada, trabalhados por Brecht, quer numa pintura, quer na outra. Depois, finalmente, eu queria passar do, da imagem que, de certa forma, enuncia esse potencial críptico, hermético, mas de questionamento ou de reflexão pessoal ou para alguns próximos, mas de questionamento da sua contemporaneidade e das violências da sua contemporaneidade e das suas contradições para processos em que o modernismo e a arte contemporânea trabalham as instituições onde se consolida, onde se afirma o sistema artístico, o museu. E começo pelo Lysitsky, que nos anos 1927 realizou um projeto de arquitetura totalmente inovador. Lysitsky foi estudante de arquitetura, formou-se em arquitetura antes da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, era um judeu-russu e, portanto, os judeus tinham um número de clausos num tempo de oquezar e teve que estudar na Alemanha. Formou-se como arquiteto, exerceu, regressou à Rússia, exerceu, vem à Revolução de Fevereiro e envolve-se ativamente no renascimento judaico na cultura russa, se especializa-se na tipografia e vai, através dessa experiência, conhecer Marco Chagall, que o traz para Vitebsk, para a Escola de Artes Vitebsk, que ao mesmo tempo que convida um senhor, vocês já devem ter ouvido falar, Casimir Malevites, para mal dos pecados de Chagall, Malevites vai tomar conta daquilo tudo e vai conseguir convencer os estudantes, os seus estudantes, os estudantes de Vitebsk a expulsarem o Marco Chagall que representa uma arte completamente passadista na sua perspectiva, uma pintura de cavalete que está descontextualizada em relação às exigências dos tempos modernos. E o Lisísky vai ser profundamente marcado, quer pelo suprematismo do Malevites, mas também pelas ambições que a pintura, que a escola pictórica de Malevites e Malevites têm em relação ao cotidiano, à transformação do cotidiano e da experiência da arte pela comunidade. A inserção do conteúdo artístico hermético no ambiente revolucionário de Vitebsk, que se, por exemplo, desse uma cidade, que, segundo Eisenstein, quando lá chegou com o Exército Vermelho, disse que era uma cidade suprematista, era uma cidade horizontal, teoricamente russa, de tijolo, mas estava toda pintada, toda transformada num enorme ambiente suprematista. E esta relação, esta consciência de que a arte contemporânea, a arte abstrata contemporânea do Lysicki só pode acontecer, só pode ter futuro, só pode sair do seu cul-de-sac, do seu beco sem saída do, digamos, do discurso autotélico, do discurso autorreferencial e da recusa da ilustração e da narrativa, só o consegue fazer incorporando-se no espaço do cotidiano. E um dos primeiros espaços possíveis desse cotidiano é o espaço expositivo, é o espaço da montagem de exposições, exposições industriais, exposições políticas e finalmente exposições com caráter museológico. E esse é um aspecto interessante, o Lysicki não vai fazer esta experiência na Rússia Soviética, vai, num período em que está ao serviço do governo soviético, vai trabalhar com o Alexander Dorner, que era um grande amigo dos Schwitters, o Kurt Schwitters, e um, portanto, talvez o protótipo do diretor do museu curador da arte contemporânea no sentido na seção que nós lhe damos hoje, que vai trazer, vai demonstrar nos seus esforços curatoriais, demonstrar um público reticente e preconceituoso que o modernismo está já, faz parte já do cotidiano das pessoas, na cultura material e Lysicki vai construir esta experiência arquitetónica baseando-se uma premissa que ele explica, aliás, na revista Mers, do Kurt Schwitters, nós estamos a trabalhar, estamos a trabalhar ativamente, nós, quer dizer, os modernistas, a vanguarda artística, para que as paredes não sejam mais o lugar de descanso da pintura, não é? E, portanto, esta ideia do respetador, o que é que acontece neste modelo de expositivo? Ele desenha uma arquitetura dinâmica, móvel, que abre e fecha, com o qual o espectador pode interagir, ele pode abrir ecrãs, estas superfícies são movíveis, pode alterar a disposição, pode construir a sua própria exposição, apesar das imagens estarem fixas na parede, mas as paredes movem-se e há uma proximidade com a materialidade industrial, ou seja, o ambiente expositivo não é um ambiente típico de museu, é um ambiente que se aproxima mais da realidade, da realidade, digamos, do trabalho industrial. Isso parece-me que é, portanto, esta ideia do artista que é um designer, que é, simultaneamente, um designer do transcendente, um parceiro da técnica filosófica, mas que tem esta consciência de que esse desenho, essa hipótese que a abstração proporciona de tangência com o transcendente deve acontecer, deve constituir-se como parte integrante e parte decisiva da experiência humana, da experiência social, essa socialização das, portanto, dos processos de produção de imagens anicónicas, ou seja, que abandonam o ícone, que abandonam o referente. E esses processos serem um acontecimento partilhado com a comunidade, que acontece para uma comunidade, não acontece para, não é, no fundo, esta ideia de uma arte que fala sobre a arte, é uma arte que, falando sobre a arte, se quer reencontrar, se quer reconstituir com a vida, com a vida das pessoas, com o cotidiano das pessoas. Por exemplo, é importante relembrar, por exemplo, o que a Rosalind Krauss diz sobre a caixa, o facto de, quer o quadrado negro do Mal e Vidos, quer os padrões ortogonais do Mondrian, abrir uma caixa de Pandora, qualquer coisa incontrolável, um acontecimento incontrolável, a abstração constitui-se, e é um acontecimento incontrolável que tem uma dimensão política, e que tem uma dimensão política porque entra em conflito assumidamente, da mesma forma como aconteceu com os dadaístas, mas entra em conflito com uma sociedade, a Alemanha de Weimar, a Alemanha que sai da República Antinatural de Weimar, que vai, que é revanchista, que é conservadora, que rejeita, que vive nessa relação conflituosa com os contributos, com a produção modernista. E depois saltamos para o trabalho artístico que tenta fazer com que o museu não seja o lugar desprecante-se dos consensos fabricados. E isso, a crítica, portanto, artística do capitalismo trata também de questionar os seus arquivos. Fred Wilson, do Mining Museum, coloca-nos uma série de perguntas, não é? A quem pertence o mundo? Os repositórios da cultura material obrigam-nos a fazer esta pergunta. A quem pertence o mundo? A quem pertenceu o mundo? A quem vai pertencer o mundo? E, portanto, esta é uma estética, há uma abordagem, uma aproximação, curiosamente, se vocês pensarem, se olharmos para este contraste entre objetos preciosos, de grande acabamento, especializado, raros, objetos raros, que são colocados em justapostos, numa dissonância assumida com algemas, com elementos de tortura, de aprisionamento, ou quando, por exemplo, o Fred Wilson coloca uma máscara do Ku Klux Klan num carrinho de bebê e, portanto, estabelece essa relação, a conformidade, a conformação cultural racista que está desde a infância, desde a terra da realidade, preparando, preparando a naturalização desses processos de exclusão racial, de discriminação, de perseguição, de assassinato, de linchamento, ou seja, de banalização da violência sobre as comunidades negras e, portanto, esta estratégia de montagem, se quisermos, quase de colagem, uma colagem interdimensional remete-nos muito para, tanto pelo seu estranhamento, pelo seu desconforto, pelo seu lado enigmático, aparentemente enigmático, e por alguma ironia dolorosa, para a colagem surrealista, estou a pensar, por exemplo, nas colagens do Max Ernst, ou para, mesmo para trás, para as experiências de colagem da Ana Oc, vamos ver mais à frente. Portanto, estas duas estratégias, estas duas abordagens no espaço-tempo, sobre o espaço do museu, têm esse caráter, essa, digamos, intenção política, de politizar o estético, para usarmos uma expressão do Benjamim. E depois também, esta ideia de que temos dois quadros aqui, duas imagens, a primeira, vocês veem, foi o próprio Fred Wilson que insistiu na alteração do... do título, porque só parecia Henry Darnold III e não Henry Darnold e o seu escravo, apesar de ele estar ali presente. E estava aí, houve um grande desconforto no museu, porque, de certa forma, reiterava aquilo que, verdade mal escondida, não é? que a genealogia da sociedade norte-americana, da democracia norte-americana, é uma genealogia escravocrata, não é? Esta imagem recorda-me outros factos históricos que são, de certa forma, pouco trabalhados ou pouco problematizados. Algum artista norte-americano, o James Casabert, trabalha muito sobre esta questão. O Thomas Jefferson, para além de ter sido um dos pais fundadores da nação norte-americana e um dos redatores da Constituição, era um proprietário de escravos e de mais de 200 escravos e em vida só libertou dois ou três, não é? Por razões sentimentais. Os restantes, quando ele morreu, foram vendidos, não é? Regressaram ao mercado de escravos. para serem vendidos. Portanto, e o James Casabert tem um projeto sobre a casa que o palácio, a vila que o Thomas Jefferson desenhou e montou na sua propriedade de Monte Ticello, uma espécie de paraíso da arquitetura neoclássica, mas que ao mesmo tempo tem uma lógica de panóptico e de vigilância sobre a plantação. E quem conhece o conceito de panóptico percebe que há essa configuração que tenta controlar, manter um controle totalizante sobre o espaço, o espaço da opressão e do domínio, da dominação. E ao mesmo tempo, este quadro do Jean-Leon que eu acho muito interessante que eu acho muito interessante porque acentua este contraste, não é? Para usarmos o termo, uma expressão do Roland Barthes, o punctum deste quadro são as figuras descansadas, os patrícios que de forma natural circulam num fórum, convivem num fórum, negociam num fórum, fazem a sua vida, não é? A civita geogenses, não é? O conceito da cidadania, da cidade de todos, a cidade de cosmos, que ao mesmo tempo tem na sua entrada, na entrada do seu fórum, um ser humano, preso, não é? Maniatado, transformado numa coisa, coisificado, não é? E este contraste é muito interessante para percebermos como há muito tempo, há demasiado tempo que andamos nisto, não é? Que há demasiado tempo que convivemos com estas profundas, com esta opressão que é mal escondida, não é? E que tem outras nuances, mas que continua-se a ser ativada mesmo na nossa contemporaneidade. E depois também esta, estes dois autores, ambos, quer o Jorge Ross, até um certo período da sua vida, mas no fundo com um comunista não alinhado, mas nesta autora em que escreve, que faz o Gottmik Unz, é um comunista, e o Ed Reinhardt, também comunista, e que trabalham sobre este tema. O Jorge Ross, quando publicou este livro, ele e o seu editor tiveram esses problemas, aliás, tiveram que entregar as publicações todas ao exército italiano, foram penalizados em tribunal por estarem a ofender a instituição militar. Mas o que é interessante, nós olhamos para esta imagem de baixo, um cadáver, provavelmente, do Karl Lipnick, que foi assassinado pelos, pela, Freikopse, não é? A manda do Gustav Nosk, o cadáver dele a aparecer e a forma muito tranquila e desinteressada com que o soldado observa este, este morto, este indivíduo assassinado, violentamente assassinado, e nós rapidamente podemos nos reportar aquilo que se passa atualmente em países como o México ou a Colômbia ou as Filipinas em que continuam a ser assassinados em outras partes do mundo, onde o assassinato como instrumento político do status quo, não é? Dos regimes, dos governos, até dos governos democráticos, porque como diz o Moshe Lewin, o historiador russo, Moshe Lewin, há democracias e democracias como há ditaduras e ditaduras e esse é um facto insuperável e a Alemanha que viu ascender, eu já nem falo dos países da América Latina, mas a Alemanha que viu chegar ao poder o Adolf Hitler era uma democracia. Adolf Hitler não chegou como Mussolini através de um golpe de Estado. E, portanto, esta ideia de que há uma banalização recorrente, há uma presença recorrente na nossa vida social e política, desta possibilidade do assassinato, da violência sobre o opositor e da sua iluminação física, não é? Quer dizer, de intolerância política ser uma intolerância que leva ao desaparecimento físico do adversário, não é? E o Alfonso Clarong, a sociedade das ideias, a sociedade da emancipação material e espiritual dos homens pode rapidamente transformar-se num lugar terrível, infame, não é? é uma das grandes questões que o George Steiner coloca, como é que é possível que de manhã ouçamos Mal e estejamos a ler Hill e à tarde estamos a matar pessoas num campo de concentração. Isso aconteceu. E, portanto, e ao mesmo tempo, olhando para o Ed Reinhardt, o que é que me interessa aqui, interessante sobretudo este problema de que a arte moderna, a arte moderna não está à espera, não quer cair na hiperdefinição, alimenta-se da opacidade e a opacidade não é um acontecimento dramático ou problemático na relação do público e do espectador com a arte. é, pelo contrário, uma possibilidade, um momento, eventualmente, de libertação em relação a uma série de lugares comuns e de estereótipos que nos prendem àquilo que nos é mais atrativo do ponto de vista da experiência artística, da experiência estética. O modernismo inaugura o direito à hesitação, o direito à dúvida, mas também devolve e questiona aquilo que duvida, questiona sobre aquilo que ele representa para si próprio. Exige aquilo que utiliza o humor para se defender do estranho e do diferente, que utiliza a ironia e o cinismo, mas exige, devolve a ele essa pergunta, o que é que tu representas? O que é que tu representas? E esse, no fundo, os protocolos da experiência da pintura abstrata, os protocolos são da dificuldade interpretativa, da estranhamento, do demorar, da duração da experiência, do olhar, um olhar que não é errante, nem é desfixado, mas que é obrigado a tentar entender porque é que se fazem estas coisas, porque é que existe no mundo das atividades humanas e da produção humana, existem coisas que nós não conseguimos entender, que não fazem sentido. E essas coisas que não fazem sentido e que estão num espaço expositivo, num espaço da arte, também há coisas que não fazem sentido no mundo real, no mundo concreto, na vida cotidiana, nas rotinas cotidianas. E esse é um aspecto que também gostaria de relevar sobre a proposta, este pequeno fragmento dos cartões do Ed Heiner. É uma coisa que é muito engraçada também, a propósito do Jorge Ross, é que um contemporâneo dele, o expressionista Godfrey Ben, dizia que aqui faz sentido, já não há realidade, apenas há quando muito a sua caricatura, não é? E a realidade, quer de um lado, quer do outro, essa realidade precisa da caricatura, precisa do riso, é uma das grandes inovações da pintura moderna, o Jorge Batalha diz que Olímpia do Manet inaugurou a possibilidade do público ir ao salão, ver a arte avançada, arte erudita, e rir-se dessa arte, poder rir-se, ganhar o direito de se rir, ou seja, de hesitar, de ter dúvida, e dessa dúvida se concretizar no riso. Depois também, outro aspecto que é muito interessante perceber, é que muitos dos artistas que trabalharam, estou a pensar não só no Rangri, mas no Frantiza Kupka, por exemplo, que foi um pintor abstrato, um importantíssimo pintor da abstração europeia, digamos, da abstração mais remuniscente da tradição kandinskiana, o Kupka, por exemplo, foi um extraordinário ilustrador desta revista anarquista, republicana, laica, francesa, do início do século XX, aliás, ele tem um número dedicado às religiões, o anticlericalismo do Lassietto Aborra era estupendo e violentíssimo, não é? Acho que hoje em dia ainda mais violentos os desenhos do Kupka ainda são mais violentos que qualquer cartoon do Charlie Hebdo, é curioso como nós nos tornamos anacrónicos em relação à modernidade destes autores e ao mesmo tempo encontramos no Lassietto Aborra a contribuição de artistas do modernismo, de artistas que vão ser essenciais, importantes para a experiência do crudismo, como autores que, através do desenho, denunciam, fazem os primeiros discursos anticolonialistas, os primeiros discursos estruturados, nós descobrimos ao mesmo tempo que a França, as potências europeias, mas sobretudo a França, neste período de 1904, até ao início da Primeira Guerra Mundial, fez guerras terríveis, praticou o massacre como arma política, arma de geopolítica, de ocupação, na África, e estas imagens que denunciam através de um humor negro, de um humor violento e doloroso, mas que denunciam aquilo que os soldados europeus são capazes de fazer. Há uma frase que aparece que eu acho que é muito boa, é muito interessante, porque recorda a famosa comentária do Cecil Rhodes, não sei se sabem quem foi o Cecil Rhodes, mas foi o que teve por detrás um dos responsáveis pelo mapa cor-de-rosa e o grande, digamos, o pensador do colonialismo, do imperialismo britânico. Ele dizia que a guerra civil na Grã-Bretanha só se resolveria com o colonialismo, exportando milhares de homens brancos para a África, não é? Porque senão a Grã-Bretanha iria sofrer uma guerra civil exatamente pelas assinterias sociais. E há uma frase que vem também no La Céateau-Burre, de 1905, que diz assim, se o trabalhador é por vezes vil quando faz a greve e revolta-se em França, ele é muitas vezes sublime quando comete atrocidades legais no exército em África. E esta frase ilustra um desenho de Auguste Coubi sobre um massacre feito por tropas de comunidades francesas na África Central em 1905. Portanto, como vêem, de 1904, 1905, há uma política de extermínio e destruição maciça das comunidades africanas, das sociedades africanas, uma estratégia de destruição, de levar ao grau zero essas comunidades para impor a presença dessas estruturas coloniais. E depois também este processo de contrariar no caso da Kara Walker os temas épicos que fazem, que tentam alimentar, que sempre subsidiaram a crença no fardo pesado do homem branco, essa famosa frase do Kipling. esta referência, a Kara Walker está a fazer uma referência a Gone with the Wind, que é essencialmente o filme do Griffith, Birth of the Nation, são filmes, são de cinematografias, que alimentam, que justificam a gênese do Kool-Klan, das leis de Jim Crow, do afastamento dos cravos libertos, do direito à cidadania, à presença política, à sua afirmação política. deixa-me só ver que horas são, já passou uma hora, bom, eu falo muito demasiado sobre as coisas, mas isso é interessante porque ela faz, constrói, usando também uma estética que lembra muito uma modernista alemã, Lotha Heininger, não sei se já ouviram falar, foi uma animadora, uma cineasta de animação que fazia, trabalhava com as sombras chinesas, mas ao mesmo tempo constrói esta espécie de, um jogar à escondidas com esse mundo branco, escravocrato, teatralizando o país perdido e expondo esse manicaísmo, dessa construção, dessa ilusão de um país perdido para o branco, para as comunidades brancas do sul dos Estados Unidos. Depois, finalmente, passar, finalmente não, aqui não faltam bastantes slides, falar do Corre B, eu gosto particularmente, eu acho importante este quadro, é um acontecimento que o Corre B é o, digamos, o protótipo do artista de vanguarda, revolucionário, fez parte, pagou do seu bolso quando não aceitaram a sua obra, a construção do pavilhão do realismo, portanto, é o artista que paga curador, se quisermos, o primeiro artista curador, que constrói o seu próprio espaço expositivo ao lado de um espaço institucional e contrasta a sua proposta estética, a sua visão da arte com o que está a ser exposto no salão e ao mesmo tempo constrói, torna, traz para a história da arte, finalmente traz para a história da arte, o terceiro estado, o terceiro estado, um dos, um dos, o terceiro, o quarto estado, os vencedores da Revolução Francesa, que estão basicamente escondidos, desaparecidos, ocultados pela arte do seu tempo. E o que é que interessa aqui falar? Primeiro, como o banal do enterro, qualquer coisa que não é, que não tem uma importância e um significado histórico essencial, isto não é um acontecimento de ruptura, de mudança histórica, isto não é o, não é uma revolução, não é uma batalha, não é um momento, um encontro político, são figuras que atravessam desde do clero provinciano de Ornã, da sua aldeia natal, até elementos da sua família e que atravessam diferentes gerações e gerações que vão desde os revolucionários de 1793 até aos situacionistas da, que antecipam a ascensão ao poder de Napoleão III, mas com todo aqui um recorte social de pessoas sem grande significado histórico, sem grande importância histórica, não é? Mas ele traz para o âmbito da pintura histórica, para o âmbito da pintura monumental, a presença e a nitidez e a clareza destas pessoas, elas estão perfeitamente identificadas, elas existem, não existem como uma moda humana amorfa, não é? Como tipos, eles existem como pessoas, com grande ênfase nessa ideia, portanto, aquilo que o Dave Beach, que é um autor que tem escrito muito sobre a arte e política e também sobre a questão da utopia, diz que a beleza é política porque é controversa e revisionista, está sempre a tirar-nos do tapete e é isto que acontece, o ênfase na presença, na socialização dos outros que não tinham direito a ser história, o outro que não tinha direito a ser história ganha presença e esse é o grande escândalo do enterro ao Renan de Courbet, há uma, há um conto do Gautier, do Teofil Gautier sobre um alfaiate, sobre uma cena, um personagem protagonista, surpreende-se quando lhe perguntam como é que era o seu alfaiate e ele percebe-se que ao longo de décadas de ter a sua roupa feita, desenhada e produzida por este alfaiate, ele nunca olhou realmente para a sua cara, nunca olhou para ele, nunca o viu, nunca o reconheceu como humano, como subjetividade e essa consciência de que o trabalho artístico moderno é o trabalho da democratização, da socialização da presença das subjetividades. sejam elas relevantes para o curso da história, para a narrativa histórica oficial, sejam elas episódios nada biográficos, mas que ao mesmo tempo afirmações de uma existência, de uma presença no mundo, no espaço do tempo histórico. Portanto, esta ideia de que mesmo se alimentarmos da fábula do artista de New York, se queremos que ela funcione, funcione, eu não me situo nesse âmbito, mas para que o artista alcance a verossimilhança com o sobrenatural, ou seja, que o artista acredite que é capaz de criar mundos, fazer mundos, eu tenho de admitir que a criação do mundo é a criação de todas as coisas desse mundo, as feias, as incongruentes, as sem instinto e sem dever, o amoral, o incompleto, o lacónico. Essa é a grande dádiva desta experiência pictórica do Courbet. E ao mesmo tempo, se vocês conhecem bem a história da arte, lembram-se com certeza de um quadro Nicolas Poisson et in Arcadia Ego, eu também fui em Arcadia, em que os pastores estão em Arcadia e observaram, ou seja, um mausoléu uma urna e estão-se a perceber que no lugar, nesse lugar pastoral, nesse lugar paradisíaco, a morte também existe. Estão perplexos, a morte existe, o desaparecimento físico existe no lugar da felicidade, no espaço da felicidade. E aqui parece que esse enterro, esse funeral está a acontecer e está, e ao mesmo tempo, os pastores ganham a lucidez da classe social, da consciência da luta de classes. E depois também, a Lígia Papo, o que é que me interessa falar aqui? Essa ideia de que é um espaço que interrompe, que acontece na cidade, acontece no cotidiano da cidade, interrompe as suas rotinas, os seus protocolos de inibição, e ao mesmo tempo que é um jogo que tem uma dimensão lúdica, ela própria na minha entrevista explicou que começou por fazer isto numa, deixou no chão, numa favela para ver o que é que ia acontecer, os miúdos começaram a brincar, ele vunque se meteu para baixo, se meteu a cabeça e todos eles meteram e transformá-los numa, numa única entidade, não é? Uma espécie de comunidade, mas uma comunidade que em contingência de constrangimento, no sentido em que para onde um vai poderá não ir o outro, e portanto o movimento há uma espécie de atrito e de dificuldade, ou seja, ou há um entendimento extrínseco de que vão todos na mesma direção, não é? E há uma voz soberana que diz vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos em frente, vamos para trás, ou então o que vai acontecer é que há essa ligação, é ao mesmo tempo e em simultâneo uma separação, não é? E esse é o problema, isso é interessante, quase como uma metáfora daquilo que a Chantal Mouffe diz sobre o que é importante na democracia, não são os consensos, mas a consciência de que essa democracia acontece, afirma-se no antagonismo, no conflito. Há só democracia quando existe conflito. bem, eu tenho tantos, eu acho que não vou poder falar de todos os slides, deixando-me só aqui ver um bocadinho e saltar alguns para eu ver assim. Bom, eu vou falar se calhar nestes duas imagens que eu acho bastante pertinentes. Este é um quadro quase abstrato, uma experiência do Parcim ainda me deu na transição digamos, pós-cubista e isso passa-se no período já da Primeira Guerra Mundial. O Parcim e o Indem News é um dos grandes figuras, uma das grandes figuras do modernismo, se houve modernismo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, ele foi um dos seus protagonistas, é o fundador da revista Blast, mas ao mesmo tempo o Parcim e o Indem News era um indivíduo defensor da guerra, como os futuristas, e um proto-fascista e mais tarde um assumido fascista inglês. E este é uma experiência de geomancia, Feng Shui da guerra civil em suspenso, não é? A cidade é, como o João Nancy nos avisa, é a escalada e o assalto da civilização. E o que vocês veem aqui são dois corpos sociais em conflito. Vocês veem no centro da composição um grupo de figuras humanas, uma multidão com uma bandeira vermelha, a bandeira da comuna, não é? A bandeira de 1871. E ao fundo veem a bandeira, uma multidão com a bandeira francesa, não é? E no fundo, isto é uma, o Parcim e o Indem News estava em Paris quando fez este quadro, estava em Paris quando reventou a guerra, e estava em Paris também quando o Maurice Jaurès, líder socialista que planeava organizar uma 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 greve geral europeia para impedir o desencadear dessa guerra, não é? Dessa terrível guerra, é assassinado, não é? Queima de roupa por um lunático, convenientemente por um lunático. Há sempre uma bala no caminho da paz, não é? E o e o Parcim de William de Use tem consciência de que não há a cidade a cidade de poder, a cidade da autoridade, é uma cidade em conflito, uma cidade que está em permanente conflito, num estado barbaro, não é? E que portanto não há consenso que é a violência organizada, a violência autorizada que impõe o seu rumo na história. e esta ideia portanto o conflito social também como constituição e continuidade da cidade. Aquilo que os Atila já não me lembro do Roger Varane e o Atila não me lembro do polido dele, dois membros da Internacional Situacionista diziam que não morámos no lugar da cidade mas no lugar da hierarquia. da pirâmide social. Nós não moramos na cidade realmente, moramos no espaço que a nossa posição social permite-nos onde ela nos permite existir. E portanto esta a cidade é um espaço pacificado à força, é um espaço cuja história é violenta, feita de massacres, de expropriações, de motins, de greves, de deprotações em massa e portanto a violência organizada e autorizada é acumulada ao ponto em que se torna a cidade, em que se torna a comunidade, mas uma comunidade em constante crise, não é? E toda a imagem interessante também no ponto de vista de composição e da opção que ele tem, ele tem exoescoleto, ele por exemplo quando fala da Primeira Guerra Mundial de um dos seus queridos, chama-se desse grande muro que se ergueu sobre a história do século XX, esse big divider, esse grande divisor, curiosamente, essa massa de violência que se apoderou da Europa e do mundo e esta ideia de que enorme muralha, este labirinto, esse exoescoleto é ao mesmo tempo uma rede agrofóbica, não é? Uma rede que rejeita o consenso, não é? Não é possível o consenso, não é preciso chegar a um acordo, alguém tem que perder, alguém tem que ser vencido, tem que ser destruído, não é? E isso é uma espécie de subtileza da composição do Parcidumínio Melioso. E do outro lado, novamente, isto é um reenactment da famosa Batalha Campal dos Mineiros contra a Polícia de Choque na greve de 1984, famosa greve mineira de 1984, em que a Margaret Thatcher se empenhou declaradamente em quebrar a espinha aos sindicatos, não é? Destruir os sindicatos britânicos e este, e o Jeremy Teller decidiu com fundos públicos conseguiu fazer este, este, este retorno, não é? Esta, esta revisitação com atores da época, sobretudo os perdedores, os mineiros que perderam essa luta, perderam a luta contra o governo britânico e também alguns dos polícias que participaram nesse processo de, de repressão, não é? Da carga policial. E o, há aqui um, qualquer coisa de fársico, não é? De, esta imitação da tragédia, não é? Porque há uma derrota intrínseca e por muito não há, não há, como eu dizer, uma, não é, não é, não é regenerador da consciência dessa luta e da consciência histórica dessa luta, não é regeneradora, essa, essa, este, esta reencenação acaba por ter um lado, uma teatralidade, um patético, não é? Que domina todo o processo e que apenas vem fazer, confirmar, e esse é um aspecto que é curioso, quando, quando há uma, há uma preocupação e reencontrar e voltar a falar ou conversar com a história, com a história política recente, quantas vezes não se cai numa espécie de estatização da história e acaba-se por fazer uma imagem que serve como, não como problematização do que correu mal, o que é que há para aprender com esta luta, o que é que correu mal com esta luta, não é? Aquela frase, se é o que faz do, já não me lembro, quem, sobre os quilombos, aprendam, onde é que, descobram, aprendam onde é que nós erramos, onde é que nós falhamos, não é? Não há esta aprendizagem, é uma estetização, é uma espetacularização do fracasso de uma luta, não é? E esse é um problema que é interessante numa certa arte, numa certa prática artística que reclama, que quer explorar forma ativa a presença dessa relação de forças, desse conflito de forças entre capital e trabalho, não é? Quando cai o voltar a ressignificar, a revisitar, a repensar o que correu mal, cai numa espécie de conformismo, de conformação estética. Bom, quanto tempo é que temos ainda? Hã? Eu preciso beber um bocadinho de água, que tu um bocado isto tem um bocado que não fornece água aos Jorge... Estás aonde, Jorge? Está bom? Onde é que tu estás? Estou aqui. Ah, está bem. Bom, o que é que eu queria falar? Eu vou-vos falar, eu não vou falar do Rossi, do Gary Will, porque... Mas eu queria-vos falar um bocadinho sobre este quadro e sobre a proposta do... do... do Didier Fisio Faustino. O Didier é um arquiteto que também é artista plástico e faz desenvolver este projeto a partir destas notícias terríveis de jovens que se agarram aos... às rodas dos aviões, não é? Para tentar chegar à Europa e morrem congelados, não é? Ele constrói esta espécie de contentor sarcófago onde mala de viagem, não é? Esta harmonia, não é? Esta hipocrisia de que mais fácil é viajarmos dentro de uma mala como conteúdo de uma mercadoria do que é fácil viajarmos normalmente dentro do avião como passageiros e ao mesmo tempo este raio-x desta luta de classes e da situação da sociedade norte-americana no período da depressão que o Rivera propõe, não é? Esta espécie de secções topográficas desde o do cofre forte na sua base, não é? Nos subterrâneos da grande cidade, a grande cidade que se está a transformar numa capital global, não é? Que está a crescer em altura. É muito contemporâneo este quadro das... do aparecimento do Rockefeller Center, do Chrysler Building, do Empire State Building, que estão de surto tudo capital acumulado ao ponto em que se transforma, citando o Foster, que se transforma em arquitetura, não é? É a mais-valia e ao mesmo tempo a derrota, como diria o Manfredo Tafuri, a derrota da razão, não é? A cidade, o Roça State, a grande cidade, a metrópole, é a derrota da razão, é o acontecimento da irracionalidade. E deste contraste entre abundância e organização e escassez e sobrevida, não é? Deixem-me só beber um bocadinho de água. E, portanto, estes processos de enunciação ou de mediação das contradições da sociedade e esse caráter, a natureza política dessa enunciação e ao mesmo tempo a sensação de impotência e de desnaturalização, porque há uma sobreposição daquilo que está errado nessas sociedades, mas ao mesmo tempo é aquilo que o Brecht dizia, o expressionismo não conseguiu partir o capitalismo aos bocados, o realismo não conseguiu, o dadaísmo não conseguiu, a arte contemporânea não consegue e cada vez menos, cada vez mais colonizada pelo sistema de mercadorias, não é? E, portanto, esta relação quase em paralaxe entre uma expectativa e uma ambição de encontrar-se com a vida numa perspectiva crítica e transformadora e de mudança e ao mesmo tempo essa evidência desse desencontro, não é? Faz lembrar, creio que é um conto do Franz Kafka, de dois amigos, ou dois conhecidos, que se tentam encontrar e nunca se encontram, não é? Que eles chegam a ser irritantes, eu lembro de ler isso já há algum tempo atrás, e a impaciência que ele nos transmite, que eles não se conseguem, que estão próximos, é quase tangencial desse encontro e não acontece, não se sucede. E essa é muito a evidência deste conflito, desta relação entre a arte e a vida, não só na experiência do modernismo, mas também na experiência do contemporâneo. e depois também queria falar, eu vou depois terminar, eu não vou falar de mais nada, senão nunca mais temos aqui, de duas obras, o Torre do Tatling, há uma frase que eu encontrei há tempos e que acho fantástica, de um arquiteto que não era arquiteto de formação, um inventor, Buckminster Fuller, que tem um texto extraordinário publicado em 68, sobre a crise criativa, a crise do design criativo na arquitetura mundial e norte-americana em particular. Ele fala mesmo deste global de 100 meses, as cidades estão a ficar todas, em 68, as cidades estão a ficar todas iguais umas às outras, se vocês forem observar o skyline de Moscou, neocapitalista, de Berlim, de Londres, de Paris, etc, de Hong Kong, as cidades estão no skyline é o mesmo, e essa reprodução essencialmente da mesma imagem e o Buckminster Fuller diz assim, eu acho que é uma das melhores verificações para a ideia da utopia, o mundo hoje é demasiado perigoso para algo menos que a utopia, ou seja, precisamos da utopia porque o mundo é demasiado perigoso, está demasiado perigoso. e ao mesmo tempo o interessante deste projeto do Tackling incorporar uma linguagem derivada da experiência dos seus contrarrelivos de canto e uma experiência cubista do espaço e da tridimensionalidade com um projeto arquitetónico de uma estrutura política e administrativa que é recente a sua chegada à história política de um país em convulsão em guerra civil que é como interno internacional comunista ou seja, ele propõe a sua radicalidade não é só de ordem plástica estética porque é um modelo estranho a qualquer tradição arquitetónica do espaço coletivo isto não é notem bem que em 1919-20 ainda se discutia em Paris se havia de demolir ou não a Torre Eiffel eles ainda estavam a debater para que é que aquilo servia ele propõe esta estrutura este canhão político helicoidal esta estrutura ambiciosa e propõe uma nova ordem política portanto ele propõe a evolução Bush vi que Tatlin propõe uma zona de conforto a evolução encontrar um centro um espaço uma centralidade espacial para ela se afirmar globalmente isto é uma enorme antena de rádio o projeto até já se fizeram em dimensões digitais o projeto teria mais de 500 metros é uma coisa brutal gigantesca absurda e portanto este este o repado desculpem lá tenho que mandar aqui uma mensagem os meus anfitriões vão ficar chateados comigo Jorge se não me deixarem dormir em casa deles vou cobrar ao pecado estou brincando e esta ideia da vanguarda artística com parceiro e com parceiro ativo da vanguarda política isto é uma coisa que já foi problematizada pelo Al Foster mas que é uma aprendizagem eu também no outro dia numa conversa que acho que também participaste Jorge falei disso é muito recente na história da arte da história humana esta experiência este encontro este desencontro este desencontro estas duas realidades a arte a arte radical e a vida radical que se encontram e se encontram eu gosto muito de uma frase do Anato Lula que foi o comissário do povo que no fundo desencadeou que garantiu o financiamento destas coisas todas destes projetos todos e de que hoje a Rússia pós-soviética e anti-soviética apesar disso tem uma grande coleção de arte moderna de extraordinárias obras artísticas da modernidade o Nascarsky dizia que era um intelectual entre os bolsheviques quando discutia com os seus camaradas ele era um intelectual e quando discutia com os intelectuais era um bolshevique e esta ideia desta duplicidade necessária para que as políticas culturais progressistas inovadoras tenham sejam consciência de que são interlocutores e habilidades muito diferentes muito diversas linguagens muito diversas e origens históricas muito diversas e depois também esta fotografia esta montagem porque nós sabemos que o Jeff Wall trabalha com o digital com o Photoshop isto não acontece realmente são imagens de pessoas que são que estão foram fotografadas em circunstâncias diferentes em contextos diferentes e tenho que ir às horas porque não vou ficar aqui preso e esta ideia do que eu ia dizer daquela frase do Cícero que eu encontrei também a investigar sobre esta fotografia o homem está mais ativo quando não faz nada e esta figura que está deitada e que provoca a queda perturba a caminhada desta personagem que está em queda a melancolia a presença da melancolia no espaço urbano cotidiano urbano da dúvida ou da prostração da procrastinação procrastinação como fazendo parte intrínseca da experiência humana mas ausente proibida da cidade eficiente do correr da cidade eficiente e dessa dessa rua de fábrica de comprido como dizia o Luca arrozia que queria no fundo acabar com a ou seja a rua tinha de ser um espaço do fluxo constante da mercaderia e das pessoas eficientes e profissionais e não o lugar daqueles que param com dúvidas que hesitam que não sabem o que fazer nem sabem o que estão a fazer e portanto esta esta ideia de que o espaço público é adição e subtração de subjetividades é um encher e um esvaziar de relações humanas e de relações humanas que não se faltam apenas pela ideia e por essa subserviência ao minotauro do trabalho e da obrigação de ser competitivo de ser empreendedor de saber fazer qualquer coisa melhor que os outros dessa competição feroz e portanto o esse o facto há uma autora também brasileira Betânia Assir que diz o não agir tem uma dimensão de ação política e esta figura que está caído sendo deitada no chão sem nada a fazer nesta estranha indumentária quase um casulo ou um aparato uma parafenália de um desporto qualquer e está digamos o centro nevrálgico desta composição no sentido em que a sua inação é uma afirmação política no excesso de ação no excesso de exigência de fazer e de saber fazer como fazer e quando fazer e a digamos de rendição a lógica do tempo é dinheiro alguém está parado sem fazer nada está a exercer o seu direito à preguiça a recusar a fazer aquilo que o Paul Lafarre defende como essencial na experiência moderna não é nos destruirmos no trabalho é construirmos na preguiça ou seja no ócio na negação do trabalho e portanto eu vou também falar aqui vou mostrar mais um slide que eu gosto muito de fazer estes contrastes acho que são úteis para pensar as coisas por um lado temos a exposição 010 temos a sala suprematista do Malevites temos o Malevites a fingir no Ginguc de Petrogrado que foi com o Ginguc de Moscou foram instituições o o como é que ele se chama o David Forge diz são ou Cristina Kier Cristina Kier que diz que são aquilo que para o são instituições que vão pensar a cultura artística moderna a um nível a uma dimensão não sei se já estudaram sobre este o Ginguc de Moscou mas é uma coisa os artistas reuniam-se para falar sobre arte sobre o papel de arte na sociedade sobre a sua obra artística há artes assinadas por arquitetos artistas designers sociólogos antropólogos que assistiram a essas conversas esses debates em 1921 22 23 e portanto a documentação que foi reunida pelo Ossipkan Magomedov que era um historiador de arte soviético e que demonstra que os artistas tinham essa capacidade de se organizar em comunidade e pensar problematizar o lugar onde o que é que a arte se era possível arte nesta nova sociedade neste novo cotidiano nesta nova forma de existir que estava a ser desenhada construída pelo pelo Estado Soviético e pela Revolução e ao mesmo tempo esta ideia o Kepler afirma que há duas histórias da vanguarda aquilo que eu já vos tinha falado anteriormente a arte que parece a arte e a arte que se parece com a vida que tenta imitar ou aproximar-se em ambos os exemplos quer no caso do Malevich quer do Mondrian quer do Chris Burden a confusão está instalada ou seja são as duas coisas ao mesmo tempo é um artista que trabalha no caso do Burden no espaço institucional na galeria ele é alvejado na galeria mas ao mesmo tempo ele faz-se alvejar numa galeria no espaço segurístico mas ao mesmo tempo ele rejeita ele foge desta ideia da história da arte porque nada do que ele está a fazer é reconhecível é familiar com aquilo que é a história da arte portanto ele está a colocar-se numa instância tranhistórica e essa colocação nesta bizarria neste masoquismo self autoindulgente não é autocomplacente mas este masoquismo com testes limites não das convenções da arte mas da relação do cotidiano com o artista com a persona do artista é por si também um ato político não é ou seja este desenlace não é na ordem do acontecer futuro da arte o que é que vai ser a arte no futuro se vai ser isto mas o acontecer futuro da vida não é e essa é a dimensão estética de ambas a dimensão revolucionária e estética de ambas as propostas que contrariam o estado das coisas que se propõe colocar fora descontextualizar-se descontextualizar-se em relação à história da arte qualquer uma das quer o Chris Burden a ser alvejado quer o a sala suprematista do Malavides quer o Atelier higienizado não sei se sabem mas o Mondrian tinha uma repulsa física segundo o Michel de Seuford tinha uma repulsa física do verde não sei um holandês que odiava o verde que era uma curiosidade bom mas isso não interessa é um detalhe mas esta ideia do lugar em que a arte está ali a acontecer aqueles conteúdos sensíveis que são-se a afirmar como arte são-se a afirmar contra a história contra um passado não há genealogia para estes conteúdos não há genealogia para o quadrângulo negro do Malavides é uma matéria que não existe na história da arte porque não tem não há essa e ao mesmo tempo esta ideia do Chris Burden dizer que levar um tiro é tão natural para um norte-americano como a tarte de maçã e portanto esta banalidade da violência ser alvejado esta ideia da crucificação uma espécie de aprisionamento não é se o se o Marinetti faz elogia ou apologia da máquina diz que renasce depois do seu acidente de automóvel ele diz que refundou-se renasceu no meio da lema nutritiva e do quando o carro captou o acidente transformou transformou-se numa nova pessoa o automóvel nesta nesta proposta do do Burden é o lugar da penalidade do castigo de Sísifo ou de quisermos da não da não superação do da não superação do sempre igual das repetições das redundâncias cotidianas e portanto há aqui também uma experimentação cínica o corpo em sofrimento expondo-se ao trauma aceitando a violência sobre si não é? Houve uma vontade clara de de firmar que o nosso contacto a nossa experiência do mundo é também uma experiência violenta e desconfortável não é? ele diz como já referi que é uma expectativa estatística ele vai apanhar um tiro na América do Norte e portanto é esta dramatização e tensão do corpo que se vitimiza que faz com que este processo de violência acaba por se tornar também um processo de ganhar uma dimensão política ganhar uma dimensão de de perturbação daquilo que é o fazer artístico que é que é o lugar da arte quer no seu espaço institucional quer na materialidade do seu espaço institucional quer nos processos de mediação e de consolidação e legitimação que depois nós designamos por cultura e vou terminar porque já não tenho mais energia física anímica para falar gostava agora de vos ouvir e depois só de vos dizer que são oito e quarenta e dois se pudéssemos terminar às nove e um quarto era muito difícil perguntas não ninguém tem posso abrir então o espaço pode se quiser participar comentar alguma coisa podem dizer digam mal não concordo nada consigo para depois o silêncio é que não tive aqui imenso tempo a falar agora tenho que espancar o artista o silêncio olá 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 quem é que está a falar vou quebrar o silêncio Tatiana Tatiana Mercedes olá Tatiana olá olá espera aí eu só tenho uma coisinha aqui viva Tatiana eu estou com a câmera de lado então obrigada desde já eu peço desculpa cheguei um pouco mais tarde não apanhei do início queria só fazer-te uma pergunta que tem a ver com neste último neste último slide quando tu falaste do Chris Burton referiste a ele como estando como sendo trans trans arte ou trans trans histórico trans histórico trans histórico mas sim mas não não fará sentido e olhando para a arte sobre esta perspectiva da relação da arte com a vida e com a política etc não fará sentido olhar para a arte fora de de algum ponto de vista fora da história da arte então nesse sentido ele não é trans histórico porque se fizermos essa análise fora do âmbito da história da arte não é trans histórico é simplesmente pronto é ação é vivo é presente de outras formas sociológica filosófica histórica pronto não sei não sei se me fiz entender mas eu sou capaz de ter razão quando eu digo que utilizo o termo se calhar num sentido de que se coloca a sua relação com o ato artístico não tem esse peso não tem esse subsídio da tradição e de uma de formas já consolidadas isto é se olharmos depois para aquilo que mais tarde nos últimos anos o Chris Burden fez há um grande dissonância não é o Chris Burden fazia nos últimos anos fazia cidades com carrinhos de corrida da matchbox e não só com pistas e com soldadinhos tinha um fascínio pela por esse universo e construía cidades quase como um parque temático uma dimensão recreativa e nós olhamos ou seja regressa a uma a um lugar em que o artista está a brincar tem uma há uma dimensão lúdica e uma dimensão de brincar com as crianças acerca de coisas sérias e o que ele está aqui a fazer nos seus primeiros ensaios e com um bocado como o Vitor Aconte fez também com o seu following piece e com a sua relação entre performance e poesia é contrariar as expectativas que se tem em relação ao que é suposto acontecer num espaço num espaço da galeria quer dizer hoje em dia nós olhamos para isto é um bocado como olharmos para imaginarmos o que seria nós no início do século XX entrarmos na galeria do do Daniel Convailer não é o galerista do Picasso e do Braque e começámos a olhar para aqueles sem nunca termos visto nada da pintura cubista e colocarmos perante esta perplexidade onde é que onde é que está a história da arte nisto e essa vontade de escapismo em relação a esse peso a esse excesso de consciência histórica o que está ali a acontecer tem mais a ver com por exemplo you'll never see my face in Kansas City tem mais a ver com o o recorrecimento da violência ele vai há uma espécie de alguma coisa quer que alguma coisa me aconteça eu lembro eu andei a pesquisar mas não encontrei mas quando estava nas Belas Artes lembro-me ver fotografias do Chris Burden andar nas ruas de Kansas City com esta máscara de ski e aquilo era simultaneamente assustador para quem o estava a ver porque ele não está identificado como um artista um anónimo com uma máscara de ski e era assustador para ele porque há uma cidade em pé de guerra em relação à marginalidade e ele parece que quer colocar assumir essa condição de marginal desculpa não sei se o Chris entendesse se caralho sim mas a minha pergunta era um bocado mais abrangente e também não quero tomar muito tempo claro que há outras pessoas que querem intervir mas era um pouco mais abrangente no sentido em que para fazer para a arte ser autoreflexiva mas também para ser analisada de fora porque isso é extremamente importante para qualquer pensamento crítico haver uma crítica que vem de fora da própria disciplina se uma análise da arte na sua relação com a política se para isso acontecer não é necessário que essa análise venha de outra perspetiva que não a histórica e que não a da história da arte e que não esta comparação e esta inserção destes gestos destas ações destas manifestações artísticas sempre na linha de relação com a própria arte com a instituição com a história etc ou seja bastante endógena se para fazer uma crítica maior à arte do ponto de vista da sua relação com o resto da sociedade se não se tem que inverter esse ponto de vista para falar da arte de fora da arte a partir a partir e olhar para a arte como se olha para através da curiosidade etnográfica não com o olhar político sociológico etc como se olha para qualquer outra coisa e não o olhar endógeno da arte ou olhar para a arte não sei se me estou a fazer entender não, não eu concordo eu acho isso interessante eu não tinha visto não tinha posto as coisas para fazer uma verdadeira crítica da arte ao mesmo tempo uma exposição perigosa aos equívocos não é? à incapacidade do que está fora da arte perceber procurar mais as constantes não é? e aquilo que está estabilizado e não compreender aquilo que não é da ordem do estável adulto que não pertence a hierarquias que não faz escavar uma galeria pode-se para quem está de fora nomeadamente para os serviços camaradas e serviços públicos não é arte é um ato ilegal clandestino de construção não é? ou seja isso é uma caricatura que eu estou a fazer mas no fundo é uma é o risco é o tal risco que é crescido quando do Burden em Kansas City a passear-se como um simples transiúnto mascarado e não em que não é a arte não está não está ali visível não é? porque não há legenda porque não há contexto não há comunidade não é? ele está ali anónimo numa rua deserta no meio de automóveis a olhar a passear-se furtivamente naquele aspecto de um possível delinquente não é? e para o olhar para um olhar extrínseco não há dúvidas não é? ele é um delinquente de impotência não é? e não sei se conseguir eu percebo a tua a tua a tua perspectiva concordo com ela eu acho é que lá está e isso também faz história essa perspectiva extrínseca ao quando a arte é pensada e problematizada pelo aquilo que não é da ordem do artístico do discurso artístico ou da crítica de arte ou da teoria artística mas esse é um processo de não necessariamente de de compreensão daquilo que está a acontecer dos processos que estão a acontecer não sei anybody alguém que quer dizer eu posso dizer qualquer coisa não? sim ah não podes eu acho que a Tatiana fez uma pergunta que levanta grande parte das questões e eu quase diria que agora apetece fazer perguntas à Tatiana mas isso não é não a questão que eu estava a ouvir e a pensar se é possível haver um olhar da arte sobre a arte fora da esfera do político fora da esfera do histórico e fora da esfera do sociológico essa é a minha maior perplexidade se esse olhar é possível ou se diria até mais se é um olhar que é útil ou se vale a pena se o olhar da arte sobre a arte não deve sempre incluir também estas perspectivas essa é a questão que o espanto da tua pergunta coloca-me esta nova nova inquirição eu não vejo que seja possível haver um discurso da arte centrado na arte sem que ela reflita uma visão histórica antropológica sociológica enfim o que lhe quisermos dizer até porque é admitir que a arte pode existir sem este entorno e sem este contexto coisa que para mim é manifestamente impossível enfim fica apenas esta esta pergunta depois gostaria de fazer mais uma mas essa é para o Pedro e tem que ver não não mas agora agora não talvez não talvez eu possa colocar outra vez ah não vais partilhar com o público não vou eu vou partilhar mas enfim acho que esta questão que a Tatiana coloca pode permitir outras intervenções posso se calhar também sim 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 quem é que está a falar Cristina Cruzeiro alá vida alá não é um bocado no sentido de agora da última intervenção do Carlos porque também me parece que não há aqui ou não poderá haver não se pode ambicionar uma uma interpretação e uma compreensão da arte sem ter em conta o seu contexto e ter em conta o seu contexto é ter em conta a sua história os as suas no fundo as condições de produção não é portanto e também as condições de recepção e aliás acho que na na tua comunicação nesta comunicação uma das coisas que me foi surgindo aqui em jeito de comentário é precisamente as várias óticas não é que estes artistas aplicaram ao longo dos tempos de intervenção política não é portanto ou de ação política ou de de politização e essas óticas diferentes tinham também objetivos diferentes ora se nós não compreendermos esses objetivos efetivamente não creio que se consiga de facto alcançar aquilo que é a própria a própria natureza do dos objetos artísticos e das práticas artísticas que estamos a falar por exemplo falando do do Rodchenko do Lissitz quer dizer havia ali condições sociais políticas muito particulares e havia sobretudo aqui a tentativa de criar um novo paradigma não é um paradigma fora até daquilo que é a compreensão burguesa não é portanto de arte e daquilo que é a estrutura burguesa de arte e portanto é isso não é ou seja não há a arte a arte a histórica não é não a não a compreendo dessa forma não é não consigo conceber a arte fora da história e fora do do seu contexto eu falo como historiadora de arte não é mas efetivamente é isso que que me questiono eu estava aqui a pensar eu estava aqui a pensar uma coisa que é por exemplo que é curiosa na nossa perceção do modernismo das vanguardas russas por exemplo e do temas que foi uma espécie de foi na sua tecnologia uma baalse nós tivemos aqui uma conferência há uns anos atrás do Jean-Louis Cohen que disse uma coisa que não se diz mas que o temas formou mais arquitetos do que a Baalse arquitetos que construíram que construíram que se fartaram de construir e ele mas ao mesmo tempo que era um espaço de vanguarda era um espaço também da academia porque continuava a existir o ensino artístico académico Bozart nas novas 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 havia professores que ensinavam pintura aquilo que enquanto não encuque os professores do temas o Ratschenko o Jogansson o Krinsky esses pronto os arquitetos todos e os 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 tiveram de de Vitebs que foram dar aulas para o Ratschenko também afirmavam que a pintura de Cavalete estava extinta tinham colegas que no dia seguinte estavam a dar aulas de pintura de Cavalete ali a poucos quilómetros metros de distância do Instituto de Cultura Artística que afirmava que a pintura de Cavalete tinha acabado e portanto estas diferentes esta desincronia esta simultaneidade e desincronia em que a vanguarda em que nós temos aquilo que o Galeano diz é uma guerra de percepções a própria vanguarda construiu sobre a sua relação com a história da arte com a história do seu tempo uma relação de exclusão e foi apanhada na curva e foi surpreendida porque os seus adversários eram mais estavam mais conscientes se calhar do lugar histórico da arte nessa sociedade que estava a surgir do que é que eles poderiam imaginar e é curioso por exemplo o o Ossip Kamagomedov que foi o tipo que salvou muitos dos trabalhos dos alunos dos temas e das fotografias de desaparecerem contava contando uma história num prefácio do livro num dos volumes que ele publicou que estava a tentar convencer um velhote que tinha sido um tipo que tinha sido estudante nos anos 20 e que tinha a mania de colecionar os trabalhos finais dos colegas que deitavam aquilo tudo fora ele era pronto era um recoletor tinha um arquivo imenso e ele queria estava ansioso para que ele doasse aquilo ao instituto onde trabalhava e ele dizia só assim mas porquê que você quer falar sobre coisas que já aconteceram há muito tempo enquanto nós éramos estudantes porquê que você não quer escrever sobre aquilo que eu estou a fazer agora porquê que eu não quero escrever sobre a história daquilo que está a acontecer agora na minha obra ou seja essa relação que e nós olhamos por exemplo o Rodeschenko a pintura tardia do Rodeschenko e nós percebemos não conhecê-la e perceber que estas biografias estes tipos inovadores extraordinários na sua na sua criatividade também tiveram digamos o momento em que essa capacidade criativa e de inovação chegou a um término e a história também é sobre isso a história da arte também tem que ser sobre o desenlace e as redundâncias que dominam processos criativos inovadores e criadores inovadores por exemplo se olhamos com atenção o período criativo do Tatlin são 20 anos entre 1912 e 1932 entre a ida a Paris não estou em erro e o Le Tatlin depois faz cenários de cenário vive como ensinador mas o seu interesse em relação a esmorece não é? e a sua capacidade de pensar sobre a arte aliás o Le Tatlin já é um abandono nítido não é? um cancelamento da sua presença no mundo da arte não é? é uma experiência que não tem já não para ele já não é uma experiência artística é uma outra coisa diferente é uma outra relação com a criação com a criatividade temos algumas questões aqui no bate-papo por exemplo a Clara Sampaio pergunta qual é a referência do artista que trabalhou sobre Thomas Jefferson apresentado o James Casabert eu vou escrever aqui James Casabert que na entrevista que ele fez em Casabert ele tem muito até anterior tem muito parecido com o Thomas Dement Thomas Dement faz aqueles que pegam naquelas fotografias Fed e Ver o frigorífico do Demler do serial killer a sala de conferências nas Nações Unidas em que o Colin Powell anunciou o início da guerra do Iraque etc o parque de estacionamento em que foi morta uma pessoa e faz maquetes em cartão hiperrealistas fotografa aquilo e constrói uma imagem a partir do portanto uma fotografia de um simulaco e o Casabert já faz isso desde os anos 80 faz maquetes que fotografa e uma delas tem a ver ele também tem o George in Cages que é um que é um projeto sobre que faz lembrar muito o Homes for America do Dan Graham porque são as cajalas as gaiolas onde eram presos os cravos fugidos eram expostos tipo estavam expostos aos elementos e eram ali castigados e ele constrói aquilo quase como a sucessão daquelas casinhas de um só piso de uma só geração que fazem de um só piso não dois pisos aquela serialização da habitação residencial que o Dan Graham explora ele também vai explorar mas para falar desse outro lado da natureza construtiva norte-americana ele dizia nessa entrevista que acho que em 96 o governo federal construtivo norte-americano gastava mais dinheiro em prisões gastava mais dinheiro em prisões naquele ano do que em escolas e ele dizia o governo federal o governo de todos nós mais constrói mais lugares para castigar lugares para educar as pessoas e esse pronto mas qual era a outra pergunta? Olha temos outra questão por aqui da Inês Mendes não sei se a Inês quer comentar ou falar um pouco ela disse andar aqui no bate-papo disse assim sem valorizar a arte como sendo arte e um pouco no contexto que se abriu aí da conversa entre vocês né? Tu e tu e tu Jorge não tens perguntas para fazer? Eu sou administrador agora Tá bem conversa Não sei se a Inês quer acrescentar alguma coisa em relação a isso Há um filme muito engraçado também eu não vou passar aqui senão não fico chego que é o seguinte que é que é o que é do Norman McLaren que é o Neighbors não sei se já ouviram falar desse filme que é uma stop motion que ele começa como If there is no peace there will be war if there is no peace e são dois vizinhos que estão pronto que representam novamente os pica-defensas a casa a moradia subúrbio que vai que é a essência digamos numa determinada organização espacial norte-americana o subúrbio branco os homens que estão lá que estão dentro no exterior na relva sentados a ler jornal a fumar os seus cachinhos e depois nasce no meio uma flor e agentes da discórdia porque eles apaixonam-se os dois pela flor ficam eufóricos extasiados e querem e querem ficar com a flor querem tomar posse da flor querem tomar posse da beleza aquilo é uma metáfora e depois há uma escalada de violência e acabam por se destruir uns aos outros um ou outro e há suas famílias e é muito interessante ali um momento que é muito que incomoda porque é um momento em que parece que o o menor o menor o menor o menor o menor o menor também está a falar da guerra civil e a guerra civil é a pior das guerras em que se matam familiares em que se destruem comunidades que se usa torna-se criam-se situações irreversíveis impossíveis para tornar impossível a reconciliação e ali e esse é um filme muito interessante que quase que seria a conclusão do filme do David Lynch novamente o mesmo ecossistema sociopolítico o subúrbio e a violência que está aliás do cinema americano está muito dominado por esse fascínio pelo subúrbio que se transforma num lugar de violência e morte de perigo permanente de bunkerização bom mais perguntas por favor senão eu vou-me embora posso então fazer a outra pergunta podes podes não voltava um bocadinho a pergunta da Tatiana para passar para a outra que tem que ver com uma espécie de mal-estar identitário que nós todos temos e que na arte eu acho que é positivo quando eu há bocado disse que não acho que seja possível olhar para a arte apenas para a arte eu percebo absolutamente o que a Tatiana quer dizer e nós próprios temos feito isso no círculo acho com bastante eficácia ao convidar pessoas que não são historiadores de arte nem sequer muito ligados às questões das práticas de arte contemporânea com resultados absolutamente extraordinários estou-me a lembrar por exemplo dos contributos do Luís Umbelino um homem da filosofia e da pornologia escrevendo sobre agora nesta exposição recente sobre Ana Leone com um texto absolutamente extraordinário o Luís Quintais que tem escrito sobre tantos artistas nossos sobre o Queiroz sobre o Rui Chaves e não é um homem isto é não traz a mala dos truques da arte contemporânea eu acho que a Tatiana se referia de alguma forma a isso e é um discurso de facto alargado e até com perspectivas improváveis que enriquece brutalmente a nossa percepção do fenómeno artístico mas esta esta crise identitária é também aquela e aqui esta pergunta Pedro se dirige a ti e eu estou totalmente à vontade de fazer essa pergunta pelas razões da minha evidência porque é que cada vez mais eu vejo oradores notáveis brancos, homens e heterossexuais a começar as suas conferências dizendo que são brancos e homens e heterossexuais uma necessidade que não existia até muito pouco tempo isto para dizer que antes tu responderes aqui há coisa de um mês ou uma coisa assim eu e a Desirré ganhámos enfim tivemos um houve um pequeno um pequeno artigo sobre nós numa televisão pública e desta vez ao contrário do que é normal falem novamente a ela que dá a cara pelo ateliê daí eu a cara pelo ateliê e começaram a chover as críticas como é que um ateliê de duas pessoas um homem e uma mulher era apenas ele que falava isto era uma imposição do programa tinha que ser apenas um e desta vez ao contrário do que é normal falei eu eu acho que ela deu uma resposta muito inteligente dizendo que enfim é sempre sou sempre eu mulher que dou a cara não vejo que nesta circunstância termos mudado o paradigma nos possa causar nenhuma espécie de perturbação a nós não causa espero que assim também não causa a pessoa ficou muito embaraçada e o desculpa interpretou mal nós até podíamos ter ido mais longe de alguma forma crispando a discussão em torno das questões de género dizendo que o facto de um negro falar em nome de um ateliê europeu se isso causava embaraço enfim de alguma forma inverter aquilo que é que é o caminho normal para falar destas questões mas a pergunta diria isto concretamente assim a mim faz-me alguma espécie que haja hoje esta espécie de peso de má consciência que as pessoas têm que justificar a sua origem para esgrimir um argumento e eu de facto percebo isso com alguma dificuldade posso falar Carlos? Claro, claro eu não tenho má consciência eu não tenho má consciência eu estou um bocado naquela posição do Jorge Silva Mel quando ele escrevia uns artigos uns colunas fantásticas de opinião uns artigos fantásticos no tempo em que o público ainda tinha assim uns resquícios vestígios de esquerda e ele dizia assim pronto mais um filho de um amigo que escreveu um livro de poesia é ótimo fantástico um filho de um poeta escreveu um livro de poesias quando é que o filho do sapateiro para ele ele diz qualquer coisa do género o 25 de abril a nossa revolução só vai concretizar-se realmente quando o filho do sapateiro o filho do trabalhador escrever poesias escrever e publicar um livro de poesias ou seja não é aquilo que está pré-determinado as sociedades estão de certa forma programadas eu se fosse muito incompetente não tinha cumprido as expectativas mas sei que estou numa situação privilegiada e o facto de ser branco numa sociedade que foi colonialista e que tem uma relação uma má esse é que sim tem uma má consciência histórica com o seu colonialismo não fala dele nós sabemos mais sobre a guerra do Vietnã do que sabemos sobre a guerra do Cunhal os crimes que se cometeram na guerra do Cunhal nós sabemos mais sobre nós não sabemos nada da história da colonização portuguesa no século XIX XVIII, XIX e XX em Angola e Moçambique na Guiné na escravatura que existia até os anos 50 do século XX em São Tomé e Príncipe não se fala tu na história na história tu falas e ainda falas dos descobrimentos como um grande empreendimento científico cultural mas depois ao mesmo tempo a perplexidade como há uns anos atrás quando se fizeram uma série sobre o Vasco da Gama numa televisão árabe e o Vasco da Gama era um pirata e o Afonso Albuquerque eram piratas e bombardeavam cidades pacíficas e cometiam crimes de guerra e pilhavam e assassinavam e nós não falamos dessas nós temos uma dificuldade e eu acho que não são as pessoas da minha geração e espero que as da próxima geração que falarem sobre a arte dos seus contemporâneos falem dessa perspectiva da perspectiva de mulheres que falem sobre 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 isso de ser mulher artista ou mulher arquiteta em Portugal homossexuais que falem sobre o seu trabalho artístico e sobre os problemas da sua da sua relação com o sistema das artes e com o preconceito e com a com a afirmação ou seja eu sou uma figura muito confortável para quem está desse lado porque não representa o que já se está à espera não é? É um lugar comum e esse lugar comum é um bocadinho que para mim é um bocadinho é um sinal de que as coisas não estão bem nós estamos ainda muito para trás estamos muito próximos estamos de uma encosilhada em que as coisas podem ir para um lado e correr bem mas podem ir também para o outro e correr muito mal não é? Bom e eu gostava também de mostrar-vos aqui antes de terminar não sei eu acho que isto é extraordinário é um ato político muito foi super efémero do Cristóvão de Zizco depois foi para os Estados Unidos e pronto estragou tudo não é? que passou a fazer projetos para Homeless e que no fundo era uma naturalização dos sem abrigo e não uma crítica a essa situação social mas ele fez esta coisa extraordinária na Baixada Sul-Africana isto no período do Apartheid em 1985 o Nelson Mandela era um terrorista para o governo britânico e a Thatcher era um governo de Thatcher era um dos que mais se opunham às sanções económicas da África do Sul e a África do Sul fazia o que queria na África Austral bombardeava Angola Moçambique assassinava membros do ANC exilados em Moçambique ou mesmo na Grã-Bretanha e portanto e o Vosisco na altura com a tecnologia da altura projeta esta imagem que confirma que é uma confirmação de uma coisa que nós já se sabia há muito tempo que há uma historicamente um convívio uma vizinhança não só ideológica mas operativa e logística entre os fundadores do Apartheid nos anos 20 e 30 na África Austral e a ascensão do fascismo alemão nos anos 30 nos anos 20 e 30 não há diferença nenhuma entre estas duas realidades ele está a dizer que isto esta estrutura de soberania é ainda um vestígio do Terceiro Reich no coração da cidade de Londres e é um dos atos políticos mais extraordinários da arte contemporânea porque altera o estatuto de uma embaixada altera claro que isto foi muito curto e fotografado rápido ele ainda assim teve os seus problemas porque ele estava a fazer uma uma ação projeção na coluna de Nelson e penso e decidiu nesse mesmo dia que ia fazer qualquer coisa porque era um espaço de manifestação constante contra o Apartheid não é? e e esse parece-me que é um aspecto muito interessante porque simultaneamente é uma reconfiguração é a propriação uma ação um espaço público altera a relação do trabalho artístico com o poder com o poder instituído e com as hipocrisias e fraquezas do poder instituído não é? ele lembra aos britânicos que combateram o nazismo e que foram vítimas do nazismo que tem ali que tinham ali mesmo ao lado uma estrutura ainda remuniscente desse tempo não é? desse mundo não é? e não sei se há mais perguntas Jorge não quer fazer nenhuma pergunta também não vou falar de mais nada senão nunca mais Jorge vamos com o microfone aberto então vamos dar prioridade às pessoas que estão participando aqui olha assim eu posso fazer um comentário sobre essa questão da arte como arte na verdade nessas questões essas manifestações ligadas a uma arte política ou uma arte socialmente comprometida ou engajada como se diz no Brasil muda muito esses parâmetros de avaliação tradicional né? sobre o que esses artistas fazem e uma das questões que eu tenho procurado sobre como abordar nesses casos qual seria a abordagem e uma das questões que eu tenho encontrado nisso é que esse tipo de trabalho já é muito difícil debatê-los e ligá-los como arte porque há outros critérios que começam a surgir e aparecer dentro desse tipo de trabalho e uma das questões que mais se observam é o nível de aceitação dentro do contexto que eles trabalham e o impacto que ele tem dentro desse contexto social então dentro desse ponto de vista de impacto social e como essa sociedade ou esse contexto para o qual essa obra foi criada ou aceita ou interage com ele é um dos critérios principais nas quais a gente entra para analisar e trabalhar com esse tipo de produções artísticas é assim dos critérios que eu tenho mais encontrado em relação a isso agora nunca ser parte de negar aquilo como arte e arte mas ser uma arte que passa por outra por outra peneira na hora de abordar esse tipo de produção qual era qual era a pergunta ou é só uma foi assim foi mais uma crescita porque ficou fiquei com isso na cabeça sobre essa questão da de como se abordar como se abordar uma produção deste tipo do ponto de vista da arte como analisar é uma falácia pensarmos o seguinte que a prática que uma prática artística pode fingir que o dilúvio começou ou que se estão a queimar livros a poucos metros de distância ou se as pessoas estão a desaparecer pode não fazer parte do corolário do repertório criativo dos indivíduos mas e o mas por exemplo o Stuart Davis que era um tipo de esquerda era um pintor abstrato norte-americano dizia que ele não precisava de fazer uma obra socialmente comprometida porque já passava muito tempo em manifestações e um ativismo uma atividade política antifascista antes de um período da guerra civil de Espanha e depois contra o contra o macartismo ou seja há diferentes formas de de agir na sociedade e não é necessário que essas formas se manifestem se concretizem de uma forma se enunciem de uma forma perentória no 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 campo da da criação artística não é não é isso que é essencial não é porque lá está o o mesmo o pensares o seguinte um tipo e misterioso até um homem tão extraordinário e tão empenhado em defender uma arte política e olhar para o campo artístico para a experiência artística como uma experiência de reconciliação das comunidades o Kurt Wieters ficou na Alemanha até 1937 e eles em janeiro de fevereiro de 1933 já estavam a proibir os partidos políticos já estavam a instalar as leis raciais e a mulher ele participou num banquete organizado em homenagem ao Marinetti pelo Goebbels pelas figuras gradas do regime nazi e só lá não estava ele participou num banquete em que só não estava lá acho que o Adolf Hitler estavam lá todos e o Himmler também não estava e o e o e os Wieters nesse essa ideia de que posso ser um artista na Alemanha posso ser um artista moderno depois da exposição da Interte Kunst e não consigo ser um artista posso ser posso perguntar se eles me vão deixar ser um artista modernista nesta Alemanha nesta nova Alemanha e já esse 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 desejo de ignorar o que se está de ignorar a história é já um ato político só que não é o ato político no sentido positivo é um ato político de é o custo aquilo que do que o Brecht dizia não é o indiferente político não é que é responsável pela pelo pelos empregados aquilo que não vota que não acredita no sufragio não acredita na vida política no envolvimento na vida política é também cúmplice do estado das coisas não é só espectador nem outro passivo é um cúmplice e essa cumplicidade apesar de ser baseado do switters apesar de ser baseada nesse sonho dessa quimera de que a arte pode estar blindada contra os fenómenos históricos é um ato político não é? é um ato é um ato é uma escolha que se faz em relação à sociedade em que se está enquanto os outros todos estavam a fugir a apanhar o comboio para para Paris não é? e a ou a para outras partes do mundo tentar desaparecer rapidamente e depois claro ele desaparece ele vai-se e evade-se da Alemanha mas as peripécias dignas não é? ele descreve a aventura que foi atravessar a Noruega para se tentar para se tentar escapar dos nazis não é? e depois fugir da Noruega quando os invadem em 1940 portanto e mesmo quando esteve exilado na Inglaterra os antifascistas os alemães que estavam internados tinham fugiados políticos organizaram um movimento antifascista alemão nesses campos de internamento e os feitores sempre quis estar fora disso quis estar fora desse isso também era um ato político quer estar fora do que está a passar da grande decatombe que é a guerra a segunda guerra mundial não é? a guerra na Europa fingir que não está a acontecer fingimos que as coisas não estão a acontecer fingimos que como agora que Israel não está que Israel não partica uma política é verdade desculpem lá mas eu tenho que fazer isto isto é um statement já que estamos no cap não sei se não sei se na Universidade de Coimbra poderia fazer isto mas como é no cap esta ideia não podemos não podemos fingir que não existe não podemos dizer que é a democracia a única democracia do Médio Oriente porque aquilo é como dizer que a África do Sul era a única democracia da África Austral é um Estado racista e colonialista que tem políticas e que se olharmos minuciosamente para a legislação que tem sido criada nos últimos 20 anos desde o século do início o final do século XX em Israel é de pura discriminação até dos seus cidadãos da origem árabe é um Estado que está a construir está-se a transformar o seu sionismo está a aproximar-se de uma daquilo que são os piores pode-se transformar já é em muitos aspectos uma manifestação de que de um apartheid de uma estratégia de apartheid de exclusão sistemática de expulsão de assassinato de um assassinato lentificado baseado na privação no bloqueio etc e os artistas eu vejo muito muitos artistas desligados dessa não todos mas aqueles que têm um grande um grande input sobre a comunidade artística vejo-os completamente desligados desta questão estamos aqui perante como estiveram também no acho que o Anzac e o Vodzisco serão terão sido os poucos artistas no seu tempo a assumirem uma posição clara em relação à questão do apartheid e essa questão os mobilizar não é? e o Anzac tem fantásticas trabalhos artísticos sobre exatamente a complicidade das empresas ocidentais na máquina de repressão na máquina de discriminação de segregação racial sul-africana do apartheid e não eram atitudes fáceis nesta altura não é? no outro dia também a estudar esta questão descobri que vejam só que o Boyce recusou assinar um protesto formal em relação ao despedimento do Roger Fry que era o curador da famosa exposição do Anzac no MoMA e que o Marcelo Bottas até escreveu uma carta que publicou num jornal do Céldorff uma carta dirigida ao Joseph Boyce a expor as suas contradições não é? o facto de ele não queria tomar uma posição política que por isso poderia ter custos na sua carreira na sua ambição de ter uma exposição no MoMA e isso é questionado aliás isso é um texto do Benjamin Buchlow de 1980 e o Benjamin quem ler o Benjamin Buchlow percebe que ele detestava não gramava eu chamava-lhe o Druid a New Age não gramava o de Joseph Boyce por nada achava que ele era uma uma forma uma secularização uma modernização de certas concepções wagnerianas do pior sentido da palavra do criador artístico é curioso não é? nestas dinâmicas bom não tenho mais nada para dizer bom eu não vou ter direito a jantar para vocês nas e-mails não podemos ir encerrando então se alguém tiver mais alguma coisa para um silêncio terrível estou na sala de doutoramento Jorge queria só dizer que há bocado aquilo que eu estava a sugerir era um pouco mais complexo do que possa parecer claro que a análise da história da arte é super importante e está escrita e vai-se escrevendo ao longo do tempo e reescrevendo etc não se trata disso eu estava a falar se queremos discutir a relação da arte com a política que um outro olhar como tu fizeste agora Pedro em relação a estes últimos exemplos tu começaste a olhar a partir de outro ponto de vista não é? quando falaste dos feitos etc e é esse esse olhar exterior só esse olhar exterior a partir de fora é que permite fazer a crítica neste sentido era só isso que eu queria dizer é engraçado que eu estava aqui eu penso nestes tipos estes artistas com as suas contradições e penso numa entrevista do Jorge Steiner em que ele perguntou sobre o Heidegger porque ele é um tipo que diz aliás que se produz mas nunca se produziu a seguir a Platão acho que é o filósofo sobre quem se tem produzido mais literatura e ele diz assim ok ele era um filho da mãe mas era um filho da mãe que era um grande filósofo e agora? e esse é o problema dos filhos da mãe que são grandes artistas e portanto esse é um problema com que mas lá está se vires fora do espectro da história da arte isso já deixa de ser uma questão pronto é só um filho da mãe mais nada a partir de onde é que tu estás a fazer a tua observação e com o que é que estás a relacionar essa é que é a questão e falar do apolítico ou da escolha de não ser político ser uma atitude política só podes chegar a essa conclusão se estives a olhar sobre outro ponto de vista senão vamos cair sempre na retórica e no discurso da representação mas é bastante mais complexo pronto e não temos tempo para agora para desenvolver mas é super interessante temos que combinar uma conferência aqui no colégio pronto não sei se mais alguém pode juntar ok muito obrigado então Pedro pela tua apresentação obrigado a todo mundo pela participação eu tenho sido útil tenho dúvidas mas pronto eu padeço como é que seja da daquele mal da ideologia do impostor não é aquela do ideia de que as coisas que digo e que comento não tem disso é um problema bom não interessa pronto obrigado tchau tchau